E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o Zaraque e estou de volta hoje com a saga do Vitória. E pessoal, hoje na reta final da Série B, vamos fechar a Série B nesse episódio. Vamos jogar os 8 jogos restantes, 8 jogos para mim, para a Ponte restam 7 jogos. E vocês podem notar que a Ponte assumiu a primeira colocação. A gente chegou a estar 10 pontos de vantagem da Ponte e a Ponte conseguiu tirar toda a gordurinha nossa e ainda assumiu a liderança com o jogo a mais. Paciência, brinquei demais, paciência, perdi a primeira colocação momentânea. Eu tenho aqui meus 8 jogos, o jogo contra o Vila, São Bento, CRP, Sport, Cuiabá, América, Paraná e Londrina. É uma tabela bem mais difícil do que essa que a gente pegou e acabou perdendo. O Figueirense está quase rebaixado já, o Brasil de Pelotas está lá embaixo, deixa eu até ver aqui, está também rebaixado também. Quem está cuidando da porta da zona de rebaixamento aqui é o Guarani com 35, tem 10 pontos de diferença. A gente perdeu ponto para esses times aqui, perdemos para o Operário, que foi rebaixado. Figueirense, Brasil de Pelotas, só perdemos para times que estão rebaixados. Eu faço uma projeção de 7 pontos aqui, se eu não fizer 7 pontos eu posso esquecer o título. E detalhe que a diretoria já conversou comigo no episódio passado, eu acabei não mostrando para vocês, no final do episódio. E eles me intimaram a mudar as coisas nesse mês. Só que detalhe, a expectativa da direção não era ser campeão, era subir de divisão. Isso aí eu vou conseguir, só que eu queria um algo mais que seria o título, já que a gente não cumpriu as expectativas do Regional e também na Copa do Brasil e também na Copa do Nordeste. Então eu queria esse título para coroar. Bom, durante a semana toda eu deixei essa tática aqui com esses jogadores, mas eu repensei, eu acho que eu preciso da vitória, então eu acho que eu vou jogar com a tática que eu gosto de jogar sempre, que são com os laterais tomando bola nas costas. Eu vou deixar o Cedric mesmo e deixar o Elison, mas o ritmo de jogo aqui vai falar muito alto, tenho um pouco de medo. Até um dos motivos da minha zaga estar indo mal, eu sei, é graças a minha formação tática, tomar bola nas costas, dois laterais que apoiam muito, mas não defendem muito. Então os zagueiros ficam expostos, eles vão ter bastante chances de errar, digamos assim, bastante bola para combater, para tirar e tal. Então a chance de erro é grande, eu sei disso. Só que tem lances que a minha zaga acaba falhando individualmente, bolas alçadas na área, principalmente o Bispo, bolas que eles deixam passar em falso e tal. Eu vou dar uma oportunidade para o Iorra, mas eu estou pensando seriamente, porque o Felipe Menezes era do Vila, será que vai rolar a Lei do Ex? Então vamos para a Lei do Ex, vai. A Lei do Ex nunca falha, nunca falha. Vamos tentar a Lei do Ex. É, vou continuar assim, eu pensei que ia entrar de uma forma totalmente diferente. Acabei pensando melhor aqui, vou arriscar. Se eu tomar bola nas costas, tomar gol, não me julguem, eu tenho que arriscar, afinal a ponte assumiu a liderança. Então vamos embora, é ganhar ou ganhar. E a minha projeção de sete pontos em três jogos está de pé. Então se eu ganhar esse jogo, eu já fico livre para poder empatar um dos dois jogos. Se eu ganhar o próximo jogo também, já fico de boa para o último jogo. E se eu ganhar os três jogos, eu tenho certeza que a ponte vai falhar em algum dos jogos dela. A gente vai conseguir manter a gordurinha de novo e a gente não vai brincar mais. Tem muitos jogadores ali sem ritmo de jogo, né? Dá para perceber ali no banco de reservas. Porque eu rodei, mas meu elenco está muito grande, né? E às vezes eu insisto muito com o jogador e acabo esquecendo o suplente dele, né? Ano que vem as coisas vão mudar nesse sentido. Vamos lá, primeiro lance já do Vila. Vamos deixar esses times aí vir para cima não. Olha lá a bola nas costas, olha. Olha, olha. Brincadeira, né? Paciência, eu tinha que fazer isso. Aos quatro minutos de jogo, a torcida vibrando, feliz. A verdade é que meu time caiu muito de produção, né? Nossa, mas olha quem estava dando condição. Vamos lá. Dá para empatar esse jogo ainda. E com o empate eu ainda assumo a liderança, hein? Vale a pena frisar isso aí. Vamos lá. Belo lançamento, Edson Júnior. Faz esse gol. São essas chances que a gente não pode perder. Claro, o cara é jovem, tem 19 anos. O Vitória está em uma fase ruim. Ai, meu Deus. Essa bola que o Victor Ramos tirou aí é aquela bola que eu falo que não tem que ser tirada daquele jeito, né? Bom lançamento de novo do Felipe Menezes. Bacira, olha. Boa. Se achar o Yuri Lira, ele vai desencantar nesse jogo. Felipe Menezes, isso. A Lei do Ex nunca falha, pessoal. Eu falei, eu falei. Nunca falha. É isso aí. É a Lei do Ex. E se bobear, vai ter a Lei do Ex daqui a pouco de novo. Duplicada. Ó, o Felipe Menezes já, né? Todos há de concordar comigo que ele rende muito mais que o Johan, né? Talvez ele fique e o Johan vai. Não sei. Falta de oportunidade pro Johan não foi, né, pessoal? Vocês viram, né? Eu insisto com ele. Inclusive, vou continuar insistindo ano que vem. Mas já me sugeriram de vender ele e eu comecei a pensar sobre o assunto. Porque ele não tá rendendo, né? Vamos ver, né? Vamos ver o que acontece nesse final de temporada aí. Pode ser que ele esteja adaptando ainda, mas já deu tempo de adaptar também, né? Ele é brasileiro. Ele não é estrangeiro. Sabe falar o idioma. Ganha muito bem. Olha o vacilo. O pessoal não dá esse vacilo. Bom, Ronaldo. Deixa eu ver um negócio aqui. Não sei se perceberam mesmo a coisa que eu, mas esse Boni tá ficando muito livre. Nem sei quem que é. Ah, foi esse cara que fez aqueles dois gols contra ele. Acho que foram dois gols no primeiro turno. Acabou com a gente no primeiro turno. Acho que foi ele mesmo. Fiquei esperto com ele. Eu pedi concentração pro meu time e alguns jogadores ficaram frustrados com a minha fala, digamos assim. Bom, o Edson Jr. não perde. Eu sei que ele vai perder. Eu já sabia. Deixa eu fazer um negócio aqui. Tô vendo que o Edson Jr. tá sendo muito acionado. Tão lançando bem pra ele. E se eu inverter ali? Quem sabe o Yuri Liru não aproveita melhor as oportunidades. Afinal, ele é bem melhor que ele. Em finalizações cara a cara. Na verdade, o Yuri Liru é o único atacante que tem uma média boa de acertos cara a cara no meu time. O restante perde muito gol de cara a cara. Nossa! Deixou na saudade ali. Boa, cruzou? Incrível, né? Eu mudo o meu jogador de lado. Se fosse o Yuri Liru ali, eu tenho certeza que eu tinha feito. Parece que os caras estão seguindo o Edson Jr., né? Olha lá. Agora mudou de lado, velho. Não entendo isso. Vamos lá. Boa, Edson Jr. Nunca critiquei. Nunca critiquei esse cara, velho. É o melhor jogador do Vitória. É isso. Minha revelação, hein, pessoal. Eu que trouxe ele da base, hein. Não estava no time principal, não, hein. Eu que revelei, hein. Pelo menos eu posso falar que no final do ano eu revelei alguém. É, 20º gol dele na temporada, hein. Da base. Segundo tempo, eu estou pensando sinceramente em recuar esse time ou não. Vamos ver. Yuri Liru. É, estava sem ângulo. Dou desconto. Não sei se eu recuo o time, se eu não recuo. Porque agora, pelo menos a princípio, meu time está rendendo bem assim, né. Acho que não sei se é o caso de recuar, não. Vamos lá, Edson Jr. Perdeu. Bom, é isso. Primeiro tempo de virada, pessoal. Coisa anormal nessa série. Eu virei uma partida até hoje. Eu sei de cabeça. Foi até contra o América, né. Ou não. Olha, minha memória não é muito boa, não. Mas foi contra o América. Minha única virada nessa série. Até o momento a gente está virando contra o Villa também. Felipe Menezes. Lei do ex. Nunca falha. Edson Jr. 500 oportunidades, mas fez um gol. Tá bom. Nada de elogio. Nada de elogio. Nada de elogio. Pronto. Foi na sorte aqui. Tentei. Virei de lado para os caras não ficarem descontentes comigo, né. Dei uma palestra teoricamente negativa, né. Vou manter o mesmo time. Correu um riscozinho aí de tomar a bola nas costas. Mas tudo bem. Vamos ver como é que vai ser a reação nesse início de tempo, né. De segundo tempo. A gente precisa muito dessa vitória. Nossa. Ah, está impedido. Nossa, se não pega no Yuri Lirio. Oh, alguém fez falta? Expulsão pelo apito. Não, só amarelinho. Achei que tinha andado no apito triplo ali, né. Aquele apito de expulsão. Olha, se o Jajá estivesse aí, era gol. Certeza. Posso colocar o Jajá também, daqui a pouquinho. Vamos lá, vitória. Vamos fazer mais um golzinho da tranquilidade, que eu estou aflito. Meu time não está jogando bem. Mas o importante é a vitória nessa reta final, porque... Meu time ano que vem vai ser totalmente mudado. Eu vou manter só o meio para frente. O ataque é bom. O meio campo é muito bom. Vamos lá, Felipe Mendes. Mais um. Está impedido? Não, não está impedido. Boa, agora eu estou tranquilo. E eu não vou recuar o time. Vou manter assim. Tenho medo de recuar o time e trazer o Villa para cima, porque eles estão jogando em casa. Se fosse na minha casa, na casa da vitória, talvez eu recuasse o time. Agora eu estou tranquilo, estou feliz, estou mais calmo. Eu juro para vocês que eu estava nervoso. Eu não quero perder esse título. Eu não ganhei nem título. É a primeira vez que eu não ganhei nem título. Imagina só, não ganhar nem a Série B. Então, acho que dá para recuar essa linha agora, hein. Dá para recuar essa linha agora. Mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui se eu não posso... Não, por enquanto é só isso. Vamos ver essa investida. Boa. É o Hulk que está jogando razoavelmente bom. Bem. Bom lançamento, nosso Felipe Menezes. Meu Deus do céu, Felipe Menezes. Meu Deus do céu. O cara é muito bom, velho. É muito bom. Quem que me criticou quando eu contratei ele, velho? Olha só o cara. O cara rendeu mais do que o cara de 6 milhões. Foi só 1 milhão. Ele veio por 1 milhão e 700 mil. Eu lembro até hoje. Ele estava no time reserva do Vila. Não estava jogando. Está aí. Olha que Deus, velho. O cara é o líder de assistências no meu time. Não é o líder, mas eu acho que é quase. O Matheus Farinha está descontente. Está desinteressado, na verdade. Vamos colocar nosso mito já já, né? Nosso décimo segundo jogador. Não vou ficar abusando de testar jogador, não. É só isso aqui por enquanto. Eu queria colocar o Ebert, mas não vou riscar. Não vou. Lá para o finalzinho do jogo eu coloco, mas... Não vou riscar. Minhas brincadeiras deram muito mal. 4x1, pessoal. 4x1. Eu não imaginava um 4x1 no Vila. Boa. Nossa, Felipe Menezes. Ele está com raiva do Vila, né? Dá para perceber isso. Olha que lançamento lindo. Boa. Boa. Ai. Ia ser tão lindo. O que? Tá, 88 minutos. Já vamos colocar o Ebert. O Ebert vai jogar todos os jogos que tiverem ganhos para a gente. Eu vou ir colocando ele no final do jogo. E vou colocar o Lucão também no lugar do Yuri Lirio. Bom, é isso, pessoal. 4x1. Não imaginava 4x1 no Vila. A princípio não parecia que ia ser um resultado fácil, né? A gente estava tendo um pouco de problema. E assumimos de novo a liderança. Só um pontinho à frente. Eu falei que com o empate eu assumi a liderança. Negativo. Não assumia, não. Viajei. Não sei onde que eu fiz essa conta, né? Mas tudo bem. Assumimos a liderança. Vamos para o próximo jogo. É contra o São Bento de São Paulo. Está em 9º lugar. Mas vamos tentar conquistar a vitória. Nosso time está em alta, né? Isso é bom. Começou a... Sei lá. Não começou, na verdade, né? Mas jogou bem esse jogo. Não vou falar que começou a jogar bem de novo. Porque foi só um jogo, né? Mas... Tá aí. Nosso destaque, Felipe Menezes, né? Lindo, maravilhoso. Vai jogar ano que vem de novo na vitória. Com certeza. Vai ser nosso único meio de campo. Porque talvez não venha do Iorra. Não sei. O Iorra vai ter mais chance ainda esse ano. Mas vamos ver. Pessoal, não sei vocês, mas... Eu não ia falar sobre contratação em nada do tipo. Mas quando aparece uma notícia dessa pra mim, é óbvio que eu tenho que parar e entender o que está acontecendo, né? O Mateuzinho está avaliado e está com um custo estimado de 16 milhões. Eu não sei por qual motivo, mas está. Eu vou continuar observando ele, porque eu vi, inclusive, que ele está listado, pessoal. Eu não contava em trazer o Mateuzinho, não. Mas se ele estiver nesse preço aí pra mim, vale a pena gastar essa grana. Deixa eu ver ele aqui. Inclusive, só teve um dia de descanso, pessoal. Ele está listado 12 milhões, pessoal. Nem tinha visto isso aqui. Eu acabei de ver a notícia chegando pra mim. Foi oferecido. Eu não sei se ele está com atributos bons também, né? A gente tem que pegar a observação direitinho aqui. Porque pode ser que ele estivesse lesionado, não sei. Eu não entendi a causa dele estar listado ainda, não. Porque ele é um grande jogador. E o América não colocaria ele listado à toa, né? Não sei se ele perdeu alguma coisa, ficou lesionado, tem uma lesão grave, sei lá, e voltou agora, não sei. Eu vou pegar a primeira observação completa dele. Pode ter certeza, pessoal. Deixa eu ver até quanto vai o contrato dele. Pode ter certeza, pessoal. Eu não queria contratar meio de campo, não. Mas se ele estiver por esse preço e estiver numa condição boa de atributos, vai ser a minha primeira contratação pro ano que vem. E aí vai ter valido a pena eu ter vendido o Caicedo, Ramon e a diretoria ter vendido a alguns jogadores. E eu ter vendido o David também. Porque hoje a gente tem 32 milhões, 34 milhões em caixa, na verdade. 34 milhões em caixa. E tirar 12 milhões pra um Mateuzinho, se estiver em condição boa, vale a pena, hein, pessoal? Mas vamos lá. Vamos focar no jogo aqui, porque a gente tem que focar em vencer e subir e distanciar da ponte. Torcer pra ponte ter um deslize aí nos próximos jogos. E a gente continuar mantendo aí essa média de ganhar. Eu projetei 7 pontos, mas eu tenho que projetar 9. Porque 7 pontos, se a ponte ganhar os 3, eles passam a gente, né? Então vamos jogar contra o São Bento aí. Eles estão no ritmo forte, né? Perderam... Batou, perdeu e ganhou os últimos 3 jogos. Isso é um problema. Mas por outro lado, a gente tá perdendo o jogo só contra time morto. Quando o time tá bem fisicamente, bem emocionalmente, né? Que é o caso do São Bento, acredito eu. A gente vai lá e ganha. Então, pelo menos nesse quesito aí, eu tô esperançoso. Deixa eu ver aqui o negócio. Eu não vou ir com o Roger, não. Dois canhotos não vai prestar, não, né? Eu vou colocar aqui o Carlos. Tá com 100% de condicionamento, inclusive. Ele tá jogando no time reserva? Não sei. Não, não tá, não. Tá com 100% de condicionamento. Que bom, né? Eu não tenho colocado ele muito, não. Mas tá com condicionamento bom. Então, melhor ainda. Vamos lá. Carlos e Bispo. Bispo, né? Aquele jogador irregular. Pode falhar a qualquer momento. Mas o Carlos, eu gosto muito dele. O Carlos me decepcionou em alguns jogos esse ano ainda. Mas, tipo assim, em comparação com os outros zagueiros, ele ainda é bem irregular, né? Eu vou manter esse time aí. O time que ganhou e ganhou e convenceu contra o Vila, né? E vambora. O único ruim, né, pessoal? É que contra o Vila, o Felipe Menezes aplicou a lei do ex. Será que ele vai aplicar a lei do ex aqui agora? Ele não é ex, né? Ele não tava no São Bento, né? Então, esse é um problema. Mas vamos lá, né? Vamos seguir confiante aí. São oito jogos. Agora são sete jogos, né? Vamos tentar ganhar a maioria aí e conquistar o título. Vamos lá, o primeiro lance do São Bento, né? O São Bento é um time perigoso, né? Não é à toa que eles ganharam os últimos três jogos. Opa, lançamento do São Bento. Hulk lançou. Boa, Yuri Lira. Ele sempre ganha no corpo. Olha pra você ver. Olha o corpo do moleque. Olha só. Meu Deus do céu. Agora a sorte tá a nosso favor. Vocês sabem que em outros tempos a gente não teria feito um gol desse, né? A gente tá jogando em casa, torcendo a nosso favor. Esse é o tipo de jogo que se eu ganhar uma vantagenzinha. E eu vou trancar meu time pra garantir a vitória. Olha só. O bom que, igual eu falei, ele ganha sempre no corpo, né? E aí sobrou pro Edson Júnior que marcou o gol. Agora o lance do São Bento. Perigoso. Não, não é perigoso. Era perigoso pra eles. Perder essa bola aí. É, tá bom. Acho que a tática dos caras não tá me intimidando não, hein? Tá com o Zé Roberto isolado ali. E eles não tão correndo. Olha lá. Meus jogadores tão preenchendo o campo. Isso é bom. É, tática burra, né? O Felipe Inês tá lançando umas bolas da hora, hein? Fácil, né? Tá batendo fácil na bola pra... O Felipe Inês na bola. Carlos. Edson Júnior. Lírio! Sem ângulo, moleque. Ele vai ser artilheiro da liga e vai ser uma surpresa, pessoal. Eu nunca, 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 nunca encontrei até um jogador em meia de temporada e ele conseguiu assumir uma artilharia. E o Edson... E o Yuri Lira chegou chegando, viu? Meu Deus, que maravilha de jogador. O único problema com o Yuri Lira é que o Tite veio observar ele, né? Surpreendentemente. Fiquei surpreso. E ele parou de jogar. Opa, pênalti. Quem será que vai cobrar, né? Quem será? E, pessoal, vocês me falaram... Alguém me falou aí que era sacanagem deixar o Yuri Lira bater os pênaltis, né? Uma vez que o Hulk nunca perdeu, mas ele também nunca perdeu, né? Então, né? Deixar ele continuar batendo aí. E ele é o artilheiro, né? O artilheiro tem prioridade na bola. Claro que ele não bateu muito bem, né? Perigoso isso aí. Mas ele é o artilheiro, né, pessoal? Eita, Yuri Lira sofreu um toque. Vou ter que tirar ele. Não vou arriscar, não. Heron ou Lucão, hein? O Heron tá numa evolução, mas o cara não rende em campo. Eu vou dar mais uma oportunidade porque a gente tá ganhando de 2x0. Porque senão... Eu vou tirar agora porque o Yuri Lira é importante, né? Perder ele nos próximos jogos seria uma tristeza. Tomara que essa lesão aí não afete nos próximos jogos, né? Tomara que dê tempo de ter tirado a tempo, né? Bom, é isso. Terminou o primeiro tempo. Hum, que tanta finalização é essa, gente? É, não tá me pondo medo, né? Pra quem ganhou 3 jogos seguidos... Meu time gosta de ressuscitar time e perder time morto, velho. É isso. Perdemos pro Operário, que foi rebaixado. Perdemos pro Brasil de Pelotas, que tá em 19º lugar. Perdemos pro Figueirense, que tá em 19º, na verdade. No Brasil de Pelotas, em 18º. A gente só perde pra esse tipo de time. E pra Ponte também, né? Foi a única exceção. Mas eu vou ter que elogiar o time. Não tem outro jeito. Agora... Vai jogar contra o Barcelona, lá no Camp Nou. A gente ganha. Não tem outra. Manter essa média aí, ó. A gente goleou o último jogo. Se estamos parcialmente goleando esse. Oh, que bom lançamento, Eron. Que isso? Eron sabe fazer gol, gente. Sabia disso, não. Vai. Começou na roubada de Felipe Menezes, hein? Felipe Menezes começou a jogar melhor. Ele já tava jogando mais ou menos bem, né? Só que ele não jogava todo o jogo bem. Agora ele tá jogando bem todo. Pelo menos nos dois últimos jogos jogou muito bem, né? Tem jogado muito bem. Bom, aproveitando, né? Já tô visando lá no jogo contra o Sport. Que eu vou precisar de dois volantes. Eu vou dar a condição de jogo pro Ebert, né? Que ele já tá 4x0. Será que a gente vai tomar 5 gols? Meio difícil, né? O segundo jogo que eu tô vendo que o Ronaldo tá desinteressado. Ele precisa de concorrência, pessoal. Não tem goleiro que se motive mesmo, sabendo que ele é o único goleiro do time, né? Não é só goleiro, né? Mas, sei lá. Opa! Quase perdeu. É, agora perdeu. Bobeou aí o Felipe Menezes. Acho que eu vou colocar o Iorra no lugar dele. O jogo ganha praticamente, né? Ah, e eu lembrando aqui do Mateuzinho. Eu investi dinheiro no Luiz lá do Curitiba, né? Que tem 20 anos de idade. Só que se eu investir no Mateuzinho, não precisa investir no Luiz, né? Porque eu tenho certeza que vai ser mais ou menos isso aí. 12 milhões, por aí. Vamos ver, Eron. Ué! Que isso, moleque? Ainda viram um mortal ali? Meu amigo, o Eron fez dois gols. Traz os meteoros aí. Vai cair meteoro hoje na Bahia. Dois Ludo, Eron. Vamos terminar de substituir aqui. Vamos colocar o... Se eu tivesse duas substituições, eu colocava o Long Gabriel e Negeba. Mas como eu não tenho, vamos colocar o Iorra. Estou tentando achar o jogo da ponte ali, mas não estou vendo se ela está ganhando ou se está perdendo. Mas o Sport está empatando, isso é bom. Já isola ali. Fica a briga só em ponte preta e vitória. Já fica mais centrado nisso aí. Mas eu não achei o jogo da ponte. Não sei se a ponte está jogando hoje. E está aí, pessoal. Uma segunda goleada, hein? Com dois gols de Eron. Coisa incrível. E é isso, pessoal. 5x0. Fomos muito... Ó. Eita. Azedou. Pior que agora... Nossa, velho. Eu odeio quando eu esse clique errado. Não vai adiantar eu falar mais nada, né? Porque os caras vão ficar confusos. Ah, mas... Está de boa. Deixa eles ficarem confusos. Ah... Tá. Tá, beleza. Deixa só a parte da defesa ali descontente, porque eu não gosto deles, não. Ó, ganhei uma conquista aqui. Provavelmente não apareceu para você. Subindo. Então, quer dizer que eu subi de divisão. Isso é bom, porque a diretoria vai ficar feliz comigo. Vamos lá. Então, o pessoal aí que... Que estava meio... Desacreditado da subida, né? Eu acho que não tinha muita gente, não. Mas... Se tinha alguém... A gente subimos. Cumprimos o primeiro objetivo. Agora a questão vai ser o título, né? Começou a dar uma bizoiada aqui na classificação? A ponte... Acho que empatou o jogo, hein, pessoal? Deixa eu ver aqui. Nossa... Eu dando volta aqui para chegar no mesmo lugar. É... Deixa eu ver... Eu só não tinha visto. É, empatou com o Botafogo de São Paulo. Está cá embaixo, hein, pessoal? Isso é bom, hein? Deixa eu ver qual o próximo jogo da ponte. Pode jogar contra o Guarani. É, vitória da ponte, né? E... Ah, é clássico. Isso é clássico, hein, pessoal? Clássico é clássico e vice-versa. Já diria o poeta, né? Do futebol. E a gente vai jogar contra o CRB. Um time chato, perigoso, né? O Léo Ceará está lá, inclusive, né? O Léo Ceará, eu gosto muito dele. Ele seria o meu titular no próximo ano. Só que... Cadê ele? Ele não está nem jogando. Uai, ele não é titular, não? Que isso? Ele não é titular do CRB. Como é que eu vou chamar ele para ser titular aqui? Olha, ele não ganha um alto salário. É um jogador muito bom. Eu gosto dele. Já fez muitos gols comigo. Só que ele não é titular, né? E ele é polivalente. Ele faz aqui as dois lados do campo e do central. Ele faz a ponta-lança, né? Que é uma posição que eu tenho utilizado bastante. Só que ele não está jogando no CRB. Isso é um negócio bem estranho aí, né? Para mim, teria que ser titular absoluto ali. Mas tudo bem. Ano que vem, a gente avalia ele aí. Agora, com o Eron fazendo o gol, né? Não sei, né? Porque ano que vem, eu já estava pensando em emprestar o Eron. Dar uma limpa no meu ataque. Eu ia trazer o Anderson Lopes, talvez. Porque eu estou vendo que está com o contrato se encerrando. Vocês devem conhecer um atacante que era do Havaí. Mas isso aí eu vou tratar no final do vídeo. Ou talvez no próximo vídeo, na verdade. Bom, pessoal. Vamos embora jogar contra o CRB. Os caras estão de uma forma inconsistente. A gente está com a forma consistente. Iorra lesionou aí durante a semana. Vamos voltar aqui. A única alteraçãozinha vai ser o Victor Ramos voltando para a zaga. E o Iorra sai fora, né? Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Não. Só isso mesmo. Vamos manter a forma. Vamos manter o time que jogou. E vamos tentar ganhar aí do CRB. Vamos lá. William Santana e Keynes. Nosso querido Léo Santana. Gosto muito dele. Olha o Léo Santana. Léo Ceará. Gosto muito dele. Mas infelizmente ele não joga no CRB. Então não sei nem como que ele volta para o Vitória ano que vem, né? Ainda mais agora com o Heron metendo gol adoidado, né? Vamos lá. Primeiro lance aos 8 minutinhos pela direita. Vamos brilhar. Vamos tentar fazer gols. Vamos tentar golear de novo. A gente vai manter a média. E pênalti. O Filipe Menezes. Não. Não. E o Lírio. Só não perde. Pelo amor de Deus. Nossa. Não. Essa merece replay. Não gosto de ficar vendo replay de pênalti, não. Nem de impedimento. Mas esse replay merece. Olha como que ele deslocou o goleiro. O goleiro andou-se e foi para o lado. Ó. Ele até olhou assim e entrou. Se eu tivesse esses batedores de pênalti, né? Nas decisões, né? Que eu tive aí anteriormente. Eu provavelmente teria ganho, né? Oh, caraca! Olha esse desarme do Borges. Imagina se é o Hulk ele desarmando assim. Imagina se é o Carlos. Imagina se é o Victor Ramos. Bruno Bispo. Para usar com o Bruno Bispo, o mérito dele é que eu acho que ele nunca fez pênalti no Vitória. Pelo menos no meu save, né? Ai. Está impedido. Ufa. Ó. Notei uma coisinha aqui. Deixa eu... Eu não costumo mostrar isso aqui, não. Geralmente quando eu faço essas pequenas alterações eu não mostro, não. Mas observem que o meu time está muito juntinho. Isso aí está dando um pouquinho de espaço aqui na defesa. Então eu vou juntar porque o campo é grande. Aí ele lance com o Daniel Borges. Que inclusive está na minha lista, né? De observações. Gosto muito dele. É um lateral muito bom. Se não tiver um alto custo. E não vai ter, né? Porque ele, além de estar em final de contrato, é um jogador do CRB. Que também não tem aquele status, né? E é um bom jogador. Nossa. Edson Jr. É só Yuri Liri mesmo que faz. É isso, pessoal. Um a zerinho. Vamos manter... Vou dar uma palestra negativa, né? Entre aspas. Negativa. Deixar os caras amolecer, não. E vamos lá. Já começa com o lance do CRB. Será que eles voltaram motivados? Se fizesse o gol, eu diria que sim. Se bobear, eu até tranca esse time aí para não correr risco. Apesar que o CRB não está pondo muito medo, não. Está sendo mais difícil que os outros, é verdade. Não está botando muito medo, não. Vamos ver. Uh, que cruza na área. Aí não, Yuri Lirio. O Diego Coelho já me alertou ali que o Daniel Borges é o homem mais perigoso. Está tendo muita chance, né? Boa. Vitor Ramos. Cadê a pressão ali? Cadê no Braia? Ninguém pressiona. Ó, os caras estão tirando melhor as bolas agora, hein? Lembrando que eu, de novo, deixei os caras treinando defensivo. Né? Vamos ver. Edson Jr. E para lá no goleiro. Vamos lá. No escanteio, Felipe Menezes. Que ainda não apareceu nesse jogo. Está jogando muito nesses últimos jogos. Uma coisa que eu não citei também, pessoal. O Borges, que deu aquele desarme lindo, né? É um dos jogadores que tem maior desenvolvimento aqui no clube, né? Não está tendo muito lance. Eu vou fazer um negocinho aqui. Pode ser que eu precise de volante contra o Sport. Então, eu vou dar ritmo para o Ebert. E ainda tira um amarelado que pode tomar o cartão, né? E vamos deixar o Eron também aqui no lugar do Edson Jr. Vamos ver se repete os golzinhos. E deixa eu ver o Jajá. Cadê o Jajá? Vou colocar no lugar do... Quem está mais cansado? O Andrade. É porque ele faz melhor ali a criação, né? O Jajá é melhor na esquerda e criando, né? Do que um área a área. Área a área ele não faz muito bem, não. Não é a dele, né? Nossa, eu já estava esperando a falha do Bruno Bispo. Só para, né? Para variar. Olha! Foi pênalti ainda. Quem fez o pênalti? Eu não sei. E será que foi o Bruno Bispo que eu citei agora que nunca fez pênalti? Eu não sei nem quem fez o pênalti. Mas eu acho que foi o Bruno Bispo. FM está me trolando, gente. Brincadeira. É, acabou que eu fiz os sete pontos, né? O problema é que a ponte está logo ali, né? Deixa eu dar uma palestra muito agressiva, né? E é porque o Tite estava lá, né? Aí o Cedric está querendo um contrato. Não, vou pedir para despedir o agente. Hum, ele não se pediu, não. Tá, vou ter que negociar porque eu não quero ninguém descontente. Dá só mais um aninho de contrato para ele valer mais também, né? Beleza. E aí, pessoal, aquele pênalti custou muito caro. Olha só, um pontinho de diferença de novo, né? A ponte ganhou o clássico do Guarani, né? Que está lá embaixo. Já era esperado isso. E agora a gente tem que esporte com 66, que é o próximo adversário. Ponte com 71 e a gente com 72. Vamos tentar, né? Ganhar aí do esporte para tentar... E o jogo é em casa, pelo menos, né? Tentar ganhar do esporte para tentar manter essa vantagem aí até o final, né? Vamos lá, pessoal. Vamos jogar contra o esporte. A única alteração que eu vou fazer aqui é o Heron no lugar do Edson Júnior, que lesionou durante a semana, mas está até com ritmo aqui. Só que ele volta aos treinos daqui a quatro dias ainda. Então, eu vou ir com esse time aqui. Vamos lá, pessoal. O time dos caras é perigosíssimo, né? Na toa que está em terceiro lugar. A gente não tem dado sorte com times do nosso escalão, né? Tipo esporte, Ponte Preta, Curitiba, América. A gente não tem jogado tão bem quanto a gente joga contra os times médios, né? Porque os pequenos também a gente perde, né? A gente perde para time pequeno, time que está em desespero e time grande, né? Vamos lá. Meu Hulk já lesionou, né? Nossa esperança aí de gols. Ou melhor, de cruzamentos, né? Gols também, né? Porque tem chegado muito na área. Boa. Rodrigo Andrade. Opa, pessoal. O operado já fez um golzinho aqui aos 17 minutos, hein? A Ponte está perdendo. Então, já me alivia a pressão. Posso perder para o esporte, pelo menos. Mas se ganhar, melhor ainda, né? Ai, ai, ai. Boa, Ronaldo. Boa. Ai, ai. Ai, não, time. Boa, Ronaldo. Vai ser o destaque desse jogo. Quando começa assim, vai catar tudo. A gente não pode ficar dando essas oportunidades para o esporte, né? Esporte não é, sei lá, o Vila Nova que a gente enfrentou agora, né? A bola parada aos 40 minutos, quase terminando o jogo, quase terminando o primeiro tempo, né? A Ponte empatou ali, contra o Operários. E é isso, né? O 0x0 não é de todo ruim, que é o esporte, né? Mesmo se tratando de jogo na nossa casa, eu não acho que o empate é ruim, não. Dei a chance para o Heron só por conta daqueles dois golzinhos, mas eu acho que ele nunca mais vai fazer gol. Foi só aqueles dois mesmo. Foi só para mim criar uma dúvida, né? Porque o Léo Serrata está voltando, o Neilton está voltando. Embora eu estou até pensando, acho que seria bom fazer dinheiro no Neilton, viu? Aí sei que eu não gosto, ó. Podia tanto ter sido falta, mas não foi. O goleiro que saiu em falso mesmo. Com esse empate da Ponte aí, eles ficam com o mesmo número de pontos que a gente, né? Isso se não tiver virado já, né? Porque eu não vi. O Bobial tira até o Borges aí, coloca mais um atacante, não sei, vamos ver. Mas é que o Borges é aquele cara que segura o piano ali atrás, né? Eu acho que essa lesão, essa... É, essa lesão do Huck vai custar caro, né? Provavelmente. Tomara que não, né? Falo custar caro dele ficar fora vários jogos. Brincadeira, né? Brincadeira. Na reta final, vamos perder o título. Que negócio, né? Quem está perdendo de um, perde demais. Eu tenho as três substituições ainda, então... Vamos brincar aqui, né? Deixa eu ver aqui... Vou colocar o Edson Jr. mesmo, machucado. E vou terminar com... E o Ha, ele não veio. Eu não tenho nenhum meio campo, só o Danilo. O Danilo não funciona, né? Acho que eu vou colocar o Negeba. Colocar três atacantes. Ah, posso deixar o... O Lírio recuado? Não. Deixa o Edson Jr. recuado. Ele é bom pra servir os atacantes. Tinha alterado as instruções, tinha esquecido. Reação muito difícil. É melhor... É mais provável que a gente tome mais gols, né? Tipo agora, assim, ó. Tipo esse 3x0 aí. Foda, né? É isso, pessoal. Terminou assim. Eu torcei pra ponte não ter ganhado. Eu acho que eu vi ali que ela não ganhou mesmo. Então, a gente só perdeu o saldo de gols. É, a gente continua líder. Mas olha só a distância, né? De 10 pontos pra 0, né? É isso. Vamos ver aqui. A gente tem mais quatro jogos, né? O próximo jogo vai ser contra o Cuiabá. Cuiabá, América, Paraná e Londrina. O Paraná tá brigando pelo acesso. Um jogo difícil. Mas eu acho que do Paraná, por incrível que pareça, a gente acaba ganhando, né? Cuiabá é um jogo traçoeiro. América também. É, a tabela é difícil, né? Mas vamos torcer aí. O Hulk vai ficar oito dias. É, só não vai jogar esse próximo jogo. Bom, pessoal. Chegamos à trigésima quinta rodada. Rodada decisiva, né? Eu não acho, sinceramente. Eu vou acabar perdendo esse título. Eu acho que eu vou acabar perdendo esse título. Essa rodada, esse jogo aqui vai ser fundamental. Ou eu ganho, ou eu ganho. Não tem outra. Se eu não ganhar, eu já perdi a primeira colocação. Vou continuar perdendo. Vou continuar se distanciando. Eu nem sei quantos pontos que foi, né? Deixa eu ver. O Sport, eu achei que era a ponte que tinha assumido. Não, foi o Sport. O Sport acabou ganhando, tá conseguindo três pontos. Então o empate, em teoria, nos devolve a liderança. Porque a gente tem mais número de vitórias, né? Só que se a ponte ganhar, a ponte assume a liderança. Mas é claro que a gente vai trabalhar com empate, né? O Cuiabá tá em 15º lugar. Aquele time que a gente gosta de perder, né? Mas eu fiquei a semana toda treinando a parte ofensiva. E eu vou jogar com essa tática aqui. Não adianta eu treinar a parte defensiva. O time até melhora um pouco, né? Defensivamente. Mas a qualidade do time não é boa. Então, né? Da defesa, no caso. Então, os caras falham individualmente. Eu tomo na jabiroba, né? Então, eu vou com o time ofensivo. Vai ser desse jeito. Se bobear, eu tiro o Borges aqui. Coloco o Felipe Menezes, que tem jogado muito bem. Então, ó. No final de ano, pessoal. Eu só quero tentar conquistar esse título. Só isso. Pode ser de qualquer forma. A tática, eu vou nos embromachos e tal. Eu vou mudando. E é isso. Ano que vem vai ser organizado esse negócio. Ano que vem, eu vou modificar minha defesa toda. Eu vou remontar o time. Ó. Daqui pra cima, vai ser o time. Vai ser esse time mesmo. Agora, daqui pra trás, aí nós vamos dar uma mexida geral aí. Então, vamos jogar contra o Cuiabá. A gente já perdeu a primeira colocação, né? Já tiveram outros jogos aqui. O América ganhou. O CRB ganhou. O Figueirense perdeu pro Oeste. Tanto faz. O Paraná perdeu. É um dos nossos próximos adversários aí. Agora, o Atlético Goianiense assumiu a quarta colocação. E agora falta o nosso jogo aí. Eu queria que a Ponte jogasse junto comigo, mas infelizmente eu acho que não vai. Então, vamos embora pra esse jogo aí. Estou na ansiedade. Timezinho safado esse nosso, né? É muito irregular. Ganha de um, perde de outro. É muito safado o nosso time. O Cuiabá tá em 18º lugar. É aquele tipo de coisa que, né? Mas vamos lá. Ou a gente vai tomar uma goleada, ou a gente vai dar uma goleada com essa tática ofensiva, né? E já aos 35 segundos, né? A gente já lança uma bola ali na área. E o Rilio! Boa! Caraca! Eu fiquei até meio que... Nossa, parecia que a bola tinha passado, sei lá. Eu assustei aqui. Eu não entendi na hora. Quero ver o replay. Caraca! Ah, esse estilo de tirar a bola aí, o Léo aprendeu no Vitória, hein? Boa, Yuri Lírio! Caraca! Nem deixou cair a bola, hein? Ó, mais um lance ali de... Teoricamente de bola parada, né? Já são 14 minutos. Só dá a gente. Que bom, né? Mas... Eu já vi jogo assim que reverteu, então... Eu não vou ficar feliz antecipadamente. É, só dá a gente, né? Que bom, né? Pelo menos isso. Que bom. Estou pensando até em recuar a tática? Porque a gente joga nos lançamentos. Que golaço! Que jogada foi essa, gente? Olha o jogo dos gols inusitados. Inusitados. Vamos lá, Cedric. Lançou. E tentou bater direto. Olha que bomba na trave, hein? O Verão foi esperto. Que bom. Coisa que não é do feitio dele, né? Agora a resposta do Cuiabá. Escudeira. Era do Vitória, hein? Agora que eu lembrei disso. É, finalzinho de primeiro tempo. Tem dado mais a gente. Agora parece que eles adiantaram a tática deles. Vou tentar um golzinho, mas... Não vai dar aí nada, não. Ou vai, né? Para a gente. Vamos ver. Yuri Lírio. Aí o goleirão pegou. É, terminou o primeiro tempo aí dando um show, né? No Cuiabá, fora de casa. Isso é bom. Eu não posso ter essa palestra. Cauteloso. Não estou contente. É, se bem que eu posso usar a palestra cauteloso. Eu nem estava lembrando disso. Porque aí é bem difícil os caras ficarem bolados comigo, né? Estão achando que eu vou tirar o Borges e vou colocar o Jajá. Para aumentar a ofensividade. Vocês viram que pelo menos... Assim, tudo bem que é o Cuiabá, né? Mas a gente está tendo bastante presença no ataque, né? Com essa formação e o treino na semana toda, né? A gente teve oito dias de descanso também. Eu vou colocar o Jajá. Como construtor, né? Um criador. Está falando ali que o Hulk está exausto. Como a gente já está com a partida encaminhada, eu acho que eu vou tirar ele. Nossa, que defesa do goleirão. Nossa, tirou com a pontinha. O Heron custa para dar uma dentro. Quando ele dá, o goleirão vai lá e pega. O Heron pôs certinho no ângulo, né? O goleirão que defendeu muito. Olha que desarme do Léo. O Léo que falhou, né? Deixa eu fazer uma substituição aqui. O Hulk está exausto, né? A gente colocou ele velto. Eu falei com vocês nos episódios para trás. O Jajá, ele já entra automaticamente com o cartão amarelo. Parece que faz parte dele. O Edson Jr., vou colocar ele aqui. O lugar do Lucão, vai. Deixar ele centralizado. A gente pode falar aí, pode dizer, né? Que a gente tem três atacantes da base da Vitória que são nomes hoje do cenário nacional, né? Pode ser que não joguem qualquer time da Série A, mas faria um bom banco, né? O Heron, o Edson Jr. O nosso time morreu, né? No segundo tempo. Ai, ai, ai. Não toma. Boa, Zaga. Boa, Carlos. Vamos lá, Jajá. Ele sabe fazer isso aí, ó. E pênalti? Não, não vou deixar o Jojá cobrar, não. Oh, beleza, hein? Agora ele vai ter que cobrar. Queria que o Yuri cobrasse. Ou então o Edson Jr., né? Que ele tá na artilharia ali também. Boa. Dificilmente eu tô perdendo pênalti. Isso é um ponto positivo. Eu só não tô pegando, né? Nosso goleirão não pega pênalti. É, até o momento estamos dando show, né? Estatística. O Cuiabá em casa chegou muito pouco. Vamos ver. Ai, já podia ter chutado direto. Caraca, que bomba, hein? Mas não valeu, não, né? Acho que não valeu, não. Ou valeu, valeu sim. Boa, Edson Jr. Que bomba do Jajá. Meu Deus do céu. É, vai ser uma goleada que bom, né? Que bom que já motiva o próximo jogo. Só que a gente é tão irregular que é perigoso. A gente goleia. Chega no próximo jogo, perde. É, tem pedido claramente, tem pedido. Último lance do jogo. O Elivelton. Cruzou na área, cruzou até bem. Não vai dar em nada. Vou terminar a juizão, vamos pro próximo jogo. Eu só quero ver o resultado do jogo da ponte, né? Porque eu acho que do esporte a gente vai ter dois pontinhos de diferença. Se a ponte empatar, a gente amplia aí uma vantagem sobre eles, né? Boa, Rodrigo Andrade. Eu acho que vai ter muita gente suspensa pro próximo jogo, né? Porque tá todo mundo amarelado. Olha que chutaço do Jajá. Meu Deus do céu. Jajá nesse jogo. Ele tá finalizando bem demais, velho. Não que ele não finalizasse outros jogos, né? Mas tá aparecendo bastante esse jogo, hein? E entrou no segundo tempo. Ele é muito bom vindo do segundo tempo. Eu já constatei isso. Tem jogador que é assim, jogador de segundo tempo. Talvez Jajá seja o caso. Pode terminar logo, Juizão. Termina. Já tá garantido o resultado. Bom, é isso. Terminou assim. 34 finalizações a 5, né? Contra time pequeno, pelo menos, valia a pena essa semana treinando parte ofensiva. E no quadratto de três estacantes. Não teve jogo da ponte ainda. Torcer pra ponte empatar ou pelo menos... Pelo menos empatar. Mas se perder, melhor ainda. Eu nem sei com quem que eles vão jogar. Mas vou passando aí. Próximo jogo nosso é contra... Eu acho que foi a América, né? Que acabou perdendo aqui. Deixa eu ver. Acabou perdendo. Não, ganhou. Ganhou do Bragantino. Então vamos jogar contra o América. Bom, vambora pro jogo contra o América. Estamos em segundo lugar porque a ponte ganhou de alguém no meio de semana. Não sei com quem que foi. Eu só quero ganhar esse jogo. Só ganhar. Ou pelo menos empatar. Se eu empatar... Deixa eu só conferir de novo aqui. Eu acho que o empate... Acho que o empate me dá... Deixa eu ver. Esporte... Esporte jogou já. Então, deixa eu ver aqui. Vou conferir. Esporte perdeu pro Botafogo. Eu não tinha visto. E a ponte... Uai, cadê a ponte? A ponte é ganhar do Figueirense. Beleza. Então, se o esporte já perdeu... A gente pode empatar o jogo e assumir a liderança, né? Claro que o melhor é ganhar, né? Então... Vamos tentar ganhar. O jogo é na nossa casa. Um ponto positivo. Claramente eu não irei com essa tática, né? Isso eu acho que é óbvio. Eu vou... Eu vou... Vou, inclusive... Eu vou jogar com os laterais recuados. Vai ser ala, mas vai ser recuado. O Elson faz a função aqui atrás muito de boa. Bruno Bispo, que foi poupado no último jogo porque estava lesionado. Volta nesse jogo. E o Ha voltou de lesão, mas está sem ritmo nenhum. Vamos pôr ele no jogo, né? No banco. Voltar com o Rock Santa Cruz. Experiência no banco, né? E... Quando eu entrar no jogo, eu vou modificar aqui as funções. Porque eu não gosto de modificar no plano tático assim, não. Porque... Geralmente é assim que eu gosto de jogar. Geralmente. Mas como é um jogo atípico, né? Contra o América, eu vou jogar recuado. Vou recuar minhas linhas. E vou jogar nos passes mistos, né? E deixa eu ver. E é só isso mesmo. Vamos embora para o jogo. E vamos que vamos, né? Mateuzinho ali que está listado. Vai jogar o jogo. Não sei ainda do relatório dele. Não sei se já chegou. Acho que não completou ainda, não. Vamos modificar aqui a tática, né? Vou tirar aqui a linha... A forma defensiva em linha, né? Vai ser misto os passes, né? Então vamos embora para o jogo. O time do América é um time safado, né? O time tem bastante jogador aí que... Decide o jogo, né? Não é? Tiberola, tem o próprio Mateuzinho. Inclusive eu achei até que o Mateuzinho estava lesionado. Achei que eu tinha visto isso. Eita, nós... Só um milagre para a gente conquistar esse título, pessoal. Não tem problema, a diretoria queria que eu subisse. Não queria que eu conquistasse o título. Só que aí vai ser a pior temporada minha de todas no FM. Todas. É, ficou nisso aí por enquanto. Só que a gente teve bem mais presença, né? Eu vou tentar no psicológico aqui, né? Eu não tenho uma peça que eu falo, ah, vou colocar essa peça e vai modificar o jogo. Não tem. Posso tentar jogar com os pontas, né? Com os jogadores da base lá, né? Mas estão sem ritmo de jogo nenhum, né? Nossa, esse aqui é o chute de passos do zagueiro e esse é gol. Certeza. Eu nem pus o meu time para frente, mas eles estão... Subindo em bloco. Olha, esse Wellison é muito ruim, meu Deus. Ele não cruza uma bola. Eu gostava dele no início, mas... Que era campeonato regional. Mas ele não cruza uma... Quer dizer, é... Então, é... Wellison, gente boa, camarada... Não, eu juro que eu não achei que ele fosse cruzar. Eu achei que ele ia perder a bola ali. Isso aí não muda o fato que ele é ruim. Não cruza a bola ainda. Tá em experiência. Aí nem cruzou, na verdade. Tentou chutar para fora a aposta. Aí o jogador dividiu com ele ali. A bola sobrou para o Lírio. Certeza. É, esse título, se vier, vai ser na raça. Pelo menos a gente está em primeiro lugar agora. O... Filipe Menezes bem que podia aparecer agora, hein? Tô achando que eu vou tirar o... Vou ter que pôr o Matas Farinha na lateral direita. Porque... O Wellison, além de estar amarelado, ele é jovem. Não sei se ele vai conseguir lidar com isso aí. Ah, não. Não, 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 não. Brincadeira, velho. É brincadeira de mau gosto. Tem pegadinha nisso. Não tem encampamento. E vai ser expulso ainda, infeliz. Não, é pegadinha, 100%. Aí eu vou ter que fazer o quê? Põe ele alto. Esse bobear está sem ritmo de jogo. Não vai jogar nada. O que eu posso fazer nessa... Bagaça aqui? Não tem o que fazer. Vamos aceitar a derrota, né? Teoricamente. Vamos esperar pra ver, né? Quem sabe o Ronaldo está aguardando esse momento aqui. É o momento dele. Jonathan Beluso. Ronaldo. Bobeira minha acreditar nisso. Que isso um dia vai acontecer, né? Bobeira minha. O Hulk, mais uma vez. E o Titi está de olho nele. Não sei como. Não sei o que o Titi está arrumando. Está fumando breguem nevos. Só pode. Depois da gordurinha de 10 pontos. Né? É isso aí que a gente tem pra hoje. Estamos em segundo lugar agora. E agora a gente não depende mais da gente. É torcer pra ponte tropeçar. E a gente tem que ganhar todos os jogos. É isso. E se bobear, a gente fica até em terceiro, hein? Se a gente começar com essa fase boa aí, né? Mas ano que vem esse time prepara, viu? Vão mudar muita gente. O problema é que eu queria muito ser campeão por conta da renda também. Ah, não, velho. Opa! Opa! Aí, amigo! Não, peraí. Eu quero ver o nome desse cara, velho. Quem foi que cruzou pro Yuri Lira ali? Deixa eu ver. Será que foi o mesmo que falhou no último lance? Não, foi o ZRK. Não, foi o... Ah, Rafael Bilu. Ele fez um gol, né? Ele é... Ele é tricolor. Não tricolor, não. Na verdade, é rubro negro, né? Ele é rubro negro, né? De coração e tal. Ele é fã do Yuri Lira. Ele falou, pô, o cara tá bem posicionado na área. Deixa eu fazer um cruzamento pra ele. E foi lá, ó. Xablau! É isso, né? Esperar uns minutinhos. Vou trancar o time completamente. Bom, 93 minutos. Falta só um minutinho. Vamos... Só pra garantir mesmo. A gente ficou em primeiro lugar. A vantagem é essa, né? Um empatezinho nos deu em primeiro lugar. Belo cruzamento de Rafael Bambu. Não lembro mal o nome dele. Acabei de ler, não esqueci. Deixa eu ver aqui. Eu tenho uma substituição ou duas? Eu tenho duas, né? Então, deixa eu ver um negócio bacana aqui pra gente. Deixar só o Yuri Lira lá. E é isso. Vocês nunca me viram jogando com essa tática, mas eu já joguei com ela. Já fiz isso aqui já em saves offline. E é bom, viu? Quando você quer ganhar aquele título da Copa do Brasil. E você tá lá no... Você tá com a vantagem do primeiro resultado no finalzinho do jogo. Você vai fazer isso aqui, ó. Ah, esqueci de fazer só um detalhezinho. Deixa eu vir aqui de novo. Terminar de recuar esse negócio aqui. E... Orçamento. Eu sei que, tipo, não precisa tanto dessa atenção que eu tô dando aqui, mas... É... É bom pra garantir, né? Primeira colocação. Aí vai lá o... É Rafael Bilu, né? O nosso... Lateral aí. Só falta fazer o gol no finalzinho. Aí eu vou ficar muito bolado. Aí vai ser muito azar. E é isso, pessoal. Garantimos... A primeira colocação momentânea. Momentânea não, né? Nessa rodada. Só que a gente tá com o mesmo número de pontos... Da ponte. Agora não tem essa mais de... De... Deu uma palestra de entusiasmado. A minha atenção. Não tem mais essa de número de vitórias. Porque agora a gente tá com o mesmo... Não, tô com uma vitória a mais. Ah, então tá bom. Então a gente ainda tem um pouquinho de vantagem ainda, né? Deixa eu ver aqui... É... Torcer agora pra ponte tropeçar em algum jogo aí. E a gente não pode tropeçar mais. Porque, né? E esse infeliz aqui. Ah, esse infeliz. Nossa, o salvador da pátria. Oh, se eu não tivesse contratado esse cara aqui... Se bobear, a gente não tava nem ali entre os primeiros não, hein? Pessoal, 37ª rodada. Decisiva pra gente. A ponte tem a vantagem, porque ela vai fazer o jogo em casa. E é contra o 17º colocado. Oeste. E a gente vai jogar contra o 6º colocado. Então... Tudo a favor aí no momento da ponte. A gente não vai se abater por isso, não. Nós vamos... Vamos... Firme e forte contra o Paranito. Vamos tentar ganhar. Eu acredito que a gente tenha ganhado na última rodada. No primeiro turno, na verdade. Não tô me recordando muito bem, não. Mas eu acho que a gente ganhou. A América ganhou aí do Criciúma. Tá brigando ainda pelo acesso, né? A ponte acabou ganhando. Então a gente tá com a obrigação total de ganhar do Paraná. E a gente vai ganhar, então. Quando a gente tá sob pressão, a gente ganha. Mentira. A gente não ganha, não. Mas a gente vai ganhar. Tenho quase fé nisso. Não dá pra ter fé no time de vitória, né? Ainda mais com todo mundo fora de jogo. Os mais importantes estão fora de jogo. Mas a gente tem o Mito Jajá, que vai fazer de tudo hoje pra gente. A gente tem o Hebert, o cara. Esse aqui é o cara. Pra que borde? A gente tem o Hebert. Vamos ter que ir na motivação, né? No psicológico. Eu não confio de colocar o... O Elivelton. Porque ele tá sem ritmo nenhum de jogo. Eu vou ter que colocar, infelizmente. Não tem outro jeito. O Menezes machucou. Nem vi. Durante a semana vai jogar do mesmo jeito. Da importância. Se a gente marcar um golzinho que seja. Ah, tem o Cedric. Vou voltar com ele aqui. Eu poderia colocar o Elison, que tá com mais ritmo de jogo, hein? Ele também faz a lateral esquerda. Deixa ele lá. Vamos contar com a sorte, né, pessoal? Ah, eu tô lembrando aqui. A gente ganhou de virada, acho. Não tô lembrando nada. Tenho quase certeza. A gente ganhou de virada. Acho que esse Gêmerson aí do Paraná fez um gol. Que era do Vitória, inclusive. E a gente virou o jogo, né? Não, mentira. Que a gente não vira jogo. Acho que deve ter empatado, então. Não lembro de ter perdido o Paraná, não. Mas a minha memória também não joga a favor de mim, não. Vambora. Primeiro lance defensivo nosso. Vambora. A gente tem Cedric de volta. Boa. Eu sei que toda essa agonia que a gente tá passando nesse final de ano vai ser recompensada ano que vem. Com um time bom. É, até então a gente não tá perdendo. O problema é que a gente tem que ganhar, né? Boa. Vai, já, já. Aí, o Irilírio. Vitor. Ainda confia no Irilírio, né? Ele pode fazer uns golzinhos ainda. Final. Boa. Boa. Detalhe. A ponte tá pegando uma mata agora. Mas eu, se eu não me engano, o último jogo da ponte, que é a próxima rodada, é um confronto difícil. O nosso eu acho que era fácil. Então, se a gente passar dessa pedreira aqui, acho que a gente joga contra o Londrina, não é? Acho que é isso. Se a gente conseguir ganhar do Paraná, eu tô suave. Tô tranquilo. E vamos lá nós de novo. Ah, tô muito feliz com isso. Vamos ver? Pena que não valeu, né? Tava aflito. Agora eu tô esperançoso, tô feliz, tô tranquilo. É. Foi, tava impedido mesmo. Bom, terminamos o primeiro tempo ganhando. É óbvio que eu não vou dar palestra positiva. É óbvio. Vai ser a palestra agressiva nos caras. Vamos lá. Lance pra gente. Eu não vi lance do Paraná ainda. Isso é muito bom. Eu acho que o Ellison rendeu melhor que o Elivelto na esquerda. Porque pelo menos defensivamente ele não tá fazendo cagada. Boa, pênalti. Até que enfim, pênalti pra gente. Não contra a gente. Vou pôr o Lírio pra bater. Acabou que eu não conferi a artilharia, né? Tem que conferir lá porque o mito aí chegou chegando, né? Boa. Ele não bate pênalti muito bem, não. Mas ele tá com a moral tão boa que o goleiro fica com medo e decide pular antecipadamente, né? Pronto. Agora eu tô tranquilo. Agora é esperar a última rodada e se tudo der certo ganhar o título. Ó, e mais lance pra gente, hein? O Paranita aí tá tremendo as bases. Aí não, já, já. Não, meu filho. Você é tão bom pra fazer uma cagada dessa. O jogo tava nas mãos. Agora eu não sei mais, né? Pior que nem foi culpa do Vitor Ramos. O Paraná colocou o ataque todo na nossa defesa. Então, é hora da gente fazer uma brincadeirinha aqui, né? Que eu ensinei no último episódio. Vambora, né? Aquela Copa do Brasil que você quer ganhar. Opa. Aí tem aquele time que tá indo pra cima. Só nos lançamentos. Deixa eu ver quem que eu posso colocar. Roger. Cadê Roger? Pô, o Carlos. E o Roger. Aí o negócio ficou bom. Então, o lance ainda é pra gente aqui, né? Se não fosse o Jajá, eu não ia fazer isso, não. Mas o Jajá entregou a paçoquinha ali no final, né? Então, medidas deveram ter sido... Tiveram que ser tomadas, né? Pra traver aqui. Vamos lá. Último lance do Paraná. E último lance da partida também. Ó, não queria falar não, mas o Jajá tem parcela nesse gol aí. Porque se não fosse aquela entregada dele, nada disso teria acontecido. Não é o Ronaldinho. Não é o Ronaldão ou o Marlins, não. Agora é o Ronaldinho. É, cara. No último minutinho. No último minutinho. Jajá muito bom, mas... Esse jogo aqui, deixa eu até ver a nota dele. Deixa eu ver qual que é a nota que ele ganhou aqui. Zangado. É, tem que estar zangado mesmo. Porque a nota dele nem foi tão ruim. É, pessoal. Nós perdemos o título nessa partida aqui. A gente perdeu o título. A gente tá dois pontos atrás da ponte. Agora é torcer pra ponte. Deixa eu ver com quem que a ponte joga. Só pra mim ter certeza. Na sequência boa que a ponte tá, ela não vai perder. É o Vila Nova. A gente ganhou do Vila Nova, né? A gente ganhou do Vila Nova. O Vila Nova não deve perder pra ponte. A gente vai fazer o nosso papel e torcer, né? Provavelmente a última rodada são todos os jogos juntos, né? O Vila tá cá embaixo. Isso não é bom. Então, eu até confundi. Achei que a ponte ia jogar contra um time mais... Mais... Mais forte, né? Alívio para o Vila Nova que garantiu a manutenção. É, então eles estão de boa, né? Vamos jogar pra ganhar agora na ponte, né? E vamos lá, pessoal. Fé, fé e fé. A gente vai jogar contra o Londrina. A ponte contra o Vila. A gente tem tudo pra não ganhar esse título. É verdade. Tem jeito. Infelizmente. Bobeei, vacilei. Meu time também cagou muito. Muitos erros individuais que não vão ter ano que vem. Pode ter certeza. Eu vou tirar a base da ponte. A base do esporte. São os melhores times defensivamente. Alguns jogadores que eu estou olhando aí no mercado também. Podem vir a ficar disponível. Enfim. E ano que vem a gente não vai sofrer desse jeito, não. Então, o que a gente tem que fazer agora é torcer, torcer, torcer. Olhar a tabela, analisar. 77 pontos. Um empate não garante nada. Eu não consigo nada. Então, não tem jeito. Agora, uma vitória minha e um empate da ponte. A gente pode vir a ganhar. Uma derrota da ponte e uma vitória nossa. A gente pode vir a ganhar também o título. Então, vamos torcer por isso aí, né? A nossa única vantagem sobre a ponte é saldo de gol. Então, a gente vai brigar nisso aí. Porque com três pontos, a gente vai para 80. A ponte com empate vai para 80. Só que a gente tem mais saldo de gol. Então, a gente ganharia o título nisso aí. E também na vitória, né? A gente ganharia uma vitória a mais e ficaria com 24 vitórias. Nossa forma não está boa. Do Londrina está legal, né? Decente. Eu acho que eu vou manter esse time mesmo. Deixa eu só conferir. Ah, e detalhe. O Iago, o Felipe e o Leo Sara voltaram. Fui quente nos dois. Só que eles não podem jogar, né? É justo, né? Óbvio que não poderiam jogar. Mas vamos embora. Vamos jogar aí e vamos torcer. Pessoal, se eu não ganhar esse título, que é o bem provável que aconteça, essa série vai ficar marcada para mim como meu pior desempenho no FM. Disparado. Meu pior desempenho no FM. E eu não quero isso, né? Vamos embora. Vamos brigar. Vamos torcer. Vamos ter fé. Quem sabe o Vila Nova faz a boa para a gente, né? Se não tiver nenhum erro individual, a gente fizer um golzinho, a gente está jogando em casa. Vamos fazer a nossa parte, né? De quebra a gente vai vendo ali os outros resultados, né? Nas atualizações ali. E deve aparecer. Vamos ver esse lance. Nossa, que desarme. Quem que é esse que desarmou ali? Augusto. O cara é bom, hein? Deixa eu só ver um negócio aqui. Só para testar mesmo. Está tudo aqui. Mas provavelmente vai chegar o resultado para a gente aqui, caso a ponte faça gol ou caso o Vila Nova faça gol, né? Se a ponte fizer gol, já desanimo já. Mas vamos lá. Agora se o Vila fizer o ânimo. Boa, Yuri! Boa! Então vamos fazer a nossa parte. Nosso artilheiro está aí. O cara chegou mais do meio da temporada. Lá para setembro, não sei. Está com 21 gols. 21 gols. Pesado a gente estar ganhando. Ai, quase o segundo gol. Londrina tem mais posse de bola. Estão deixando a gente sonhar. A gente é o primeiro colocado, segundo os resultados de momento, hein? Estão deixando a gente sonhar. Empate da ponte lá. Vamos ver. Vamos fazer mais um golzinho para consolidar? Nossa, o goleirão é bom, hein? É, terminou assim o primeiro tempo. Olha só como é que são as coisas. Até o momento ali a gente estava ganhando de 1 a 0. Quer dizer, a gente está ganhando de 1 a 0 ainda, né? Mas assim que a gente fez o gol, a gente estava com acho que 40 e poucos por cento de posto de bola. E o Londrina com bastante posto, né? Com 60 e poucos. Agora, inverteu a situação, né? A gente está com 63 e eles 37. A gente tem 12 finalizações e eles 12. O jogo é na nossa casa, né? Então, não esperava algo diferente disso, não. Aquela palestra calma e estou longe, estou contente. Para os caras não dormirem em campo, né? Vamos lá. Primeiro lancezinho do segundo tempo já é com a gente. Já vamos fazer um golzinho em pênalti. Não vai ser filipenês, vai ser nosso mito supremo Yuri Lírio. Que tem 21 gols, vai ampliar para 22. Se tudo der certo. Ele não bate muito bem, mas ele tem convertido os pênaltis, né? Perdeu esse aí, mas faz parte da vida. Que isso não faça falta, né? Enquanto o Vila estiver segurando lá a ponte para a gente, vai ser bom. O problema é aqueles resultados, né? Chega no finalzinho do jogo, a ponte vai lá e faz um gol. Que é bem típico da minha sorte do momento, né? Do jeito que eu estou com sorte, a ponte faz um gol no finalzinho. Mantenha nossa ilusão até. Aí esse Luíde, voa o Ronaldo. Sabe o que eu vou fazer? Meu time vai jogar lá atrás. Mesmo com alas. A gente vai lançar a bola para o Yuri. É isso. Não só para o Yuri, né? Para o Edson Jr. também. Estou doido para ver o resultado da ponte. Deixa eu ver se já... Se teve alguma alteração. 0x0 ainda. Deixa eu pôr uma estrelinha aqui, né? Não, se bem que já está marcado com estrelinha, né? Achei que ela ficava amarela. Para aparecer os resultados lá no... No meio do jogo, né? Isso aí não é bom. Isso não é bom. Devia ter deixado... Devia ter deixado... Nossa, boa, Ronaldo. Mito. Vai ser nosso reserva ano que vem. Vai ser coroado com reserva. Goleiro campeão da Série B. Vira reserva. Deixa eu dar uma palestra aqui. Eita, a ponte preta marcou um gol. O título foi para o Brejo. Opa, expulso. Não adianta muito, né? Se a ponte não perder... Ou não empatar... Opa, Vila Nova empatou. Edinho. Quem que é esse Edinho? Deus, Edinho. Ah, eu já vi esse cara aqui no aeroporto, hein? Já conversei com ele. Era do esporte na época. Troquei uma ideia com ele. Com ele e com o Ciro do esporte na época. Que sumiu agora, né? O Ciro era a revelação do esporte. Fazer gol todo o jogo. Eu lembro de uma goleada contra o empatinga. Ai! O Ciro mitou. Conversei com o cara. Agora ele sumiu. Vamos lá. Mais um lance para a gente. Vamos ampliar essa vitória aí. Para a gente poder ficar seguro. Vamos ver. O Edinho é mito. Se ele garantir aquele empate lá, ele é mito. Até contrata ele para a comissão técnica. Eu não estou nem prestando atenção no meu jogo. Eu estou aqui, ó. Estou olhando que o Fernando Bob foi lesionado, né? Vai acabar o jogo. Vila Nova virou. O Vila virou e a gente é campeão. No último minuto. No último minuto. Vocês viram? No último minuto. O Vila Nova fez o gol. Não precisava daquele gol, né? Obviamente. Edinho deu. Se o Edinho aposentar... Eu juro. É promessa. Se o Edinho aposentar no Vila Nova, ele vai ser da nossa comissão técnica. Ele pode fazer o que for. Pode ser diretor de futebol. Eu demito o meu e contrato ele. Promessa é dívida. O cara empatou o jogo. Deu um título para a gente. Tudo bem que o Vila Nova depois fez outro gol. Mas o gol dele é o que valeu. Para mim o gol dele é o que valeu. Deixa eu até acompanhar aqui como é que foi o jogo. Deixa eu ver aqui. Foi nos 90 minutos. O Joseph. O Joseph. Joseph de 24 anos. Deve ser ruim para caramba. Mas o Edinho se aposentar. Vai ser da nossa comissão técnica. Pessoal. Tipo assim. Foi a minha pior temporada do mesmo jeito. Ganhei o título e tudo. Mas você tem noção do que é ganhar o título da Série B com vitória na última rodada? Eu não esperava isso. É claro que quando eu entrei para o jogo contra o Londrina. Eu achei possibilidades que poderiam acontecer. O Vila ganhar. Embora era difícil. A ponte empata e eu ganhar. Fiz essa projeção. Mas na prática é bem mais emocionante. Confesso para vocês. Deixa eu ver isso aqui. Vitor Ramos recebe um aumento. Vitória ganha a Série B. O único título que a gente ganhou na Série. Mas valeu por todos. Foi muito bom. O Ramon Menezes. Não. O Ramon Menezes é ídolo do Vitória. Ganhamos aí o título. Nossa. É só isso mesmo? Credo. Achei que foi. Ah, tá. 4 milhões. Não. Isso aqui é a diretoria que está pagando. A gente ganha um prêmio de 399.400 mil. Pelo título. E isso está errado. Isso está errado. Com certeza isso está errado. Não é isso aqui não. E vai lá e paga 4 milhões e 700 mil. Ou seja, a gente toma prejuízo com o título. A verdade é essa. Pessoal, eu vou dar uma passadinha aqui só para recapitular. A gente foi campeão na última rodada. Um pontinho de diferença do segundo colocado. É muito bom isso aqui. A Ponte mereceu ganhar o título. Ela merecia. Foi bem regular. Bem mais regular que a gente. Mas a gente ganhou o título. O Yuri Lirio, que chegou na metade da temporada, fez 21 gols. O Edson Jr. foi o segundo colocado com 14 gols. Juninho Piauense, Vinícius, Rodrigão. Cara, vocês têm noção do que é um cara chegar depois do meio da temporada e virar artilheiro da competição com 21 gols? Não é para qualquer um. Não é mesmo. Eu não vou falar muito de estatísticas nem de contratações nesse episódio. Já está gigantesco. Eu vou upar esse vídeo. Eu não sei quantas horas que vai dar esse vídeo. Mas eu vou upar e provavelmente eu marco um próximo vídeo para falar sobre as estatísticas. Quem que foi campeão do Brasileiro no Série A. Eu não vi isso ainda. Eu vou olhar. Quando eu estiver gravando, eu não vou olhar agora. Eu quero olhar junto com o pessoal, junto com a gravação, junto com vocês, no caso. Vai ser surpresa para mim também, né? Libertadores e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo só para isso. Depois desse vídeo vai ser um vídeo só de contratações, né? Só de especulações, né? E as minhas ideias, que eu já tenho muitos nomes. Eu vou montar um time seguro, certinho lá atrás, que eu acho que não vai falhar. Tomara que não fale mesmo, né? E desde o início eu vou treinar direitinho, do jeito que eu gosto, né? Vou treinar por blocos. Treinar defesa. Depois eu passo para o meio de campo, controle de bola, né? No caso, ataque e tal. Então a gente vai fazer as coisas certinho ano que vem. Esse ano serviu de experiência. Tudo que deu errado vai ser feito diferente ano que vem. O Bavi. Eu vou ganhar o Bavi agora. A gente não ganhou nenhum clássico até hoje. Então o Bavi vai ser a minha prioridade. Ganhar o Bavi e ganhar o Campeonato Estadual. Tentar chegar nas cabeças da Copa do Nordeste. Tentar ganhar também, né? É lógico. Então é isso. Eu não vou enrolar muito, não. Está dado o recado. Estou muito feliz pelo primeiro título dessa série. Achei que não ia sair nessa temporada. Quase que não saiu, né? E outro detalhe. A gente terminou com 79 gols. O segundo 52. Isso só reafirma o que eu disse, né? Do meio para frente nosso time funciona. Só não funciona do meio para trás. Então é onde a gente vai mexendo que vem. Então pessoal, me despeço por aqui. Deixo aquele grande abraço. Já deixo seus comentários aí. O que vocês acharam. As especulações. O que a gente pode fazer para o próximo ano. Todo mundo tem deixado dicas de tática e tudo mais. O que eu posso ter errado. O que eu posso fazer para melhorar alguma coisa. E eu gosto muito de ler isso e eu respondo todos, né? Então vamos continuar essa pegada aí. Aquele grande abraço e fui.